Com a aproximação dos dias de chuva, eles voltam a sair do armário. E com eles, mais um dos confortos que temos a agradecer ao desenvolvimento da química. Hoje vamos falar dos impermeáveis. A sua origem remonta, pelo menos, ao século XIII, aos indígenas da América do Sul, que cobriam as suas roupas com látex para as tornar impermeáveis. A ideia foi importada pelos europeus, mas o sucesso não foi imediato. Os primeiros impermeáveis eram pesados, desconfortavelmente rígidos e devido ao solvente utilizado para espalhar a cobertura do látex sobre os tecidos, eram, sobretudo, bastante mal cheirosos. O desenvolvimento da química de polímeros permitiu, com o passar do tempo, que as impermeáveis fossem tornando cada vez mais leves, flexíveis e inodores. Mas a qualidade mais notável dos impermeáveis modernos é que também permitem a respiração da pele. Isto é, impedem a entrada da água da chuva, mas permitem a saída do vapor de água libertado pela transpiração. Este efeito é obtido através da criação de estruturas com minúsculos poros, por onde as gotas de água não entram, mas onde as moléculas de água isoladas podem passar facilmente. Os modernos tecidos impermeáveis arejados são obtidos com duas camadas de polímeros de propriedades diferentes. Uma primeira camada de um polímero microporoso, hidrofóbico, ou seja, que repela a água, e uma camada de poliuretano que fica virada para dentro mais próxima da pele, que é hidrofílica, ou seja, atrai a água e absorve a umidade que se liberta da pele. Depois entra em ação um pouco de termodinâmica. A diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora cria as condições necessárias para que as moléculas de água absorvidas pelo poliuretano sejam empurradas para o exterior. Se vestir um impermeável e se sentir como se estivesse numa sauna, então é porque ele ainda não está a tirar partido do desenvolvimento da química dos polímeros. Para saber mais sobre a química dos impermeáveis, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto